Música Fala rapazes da beleza Wolfgang estrangeiros, bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo totalmente diferente Estou costumando trazer para vocês aqui no Minecraft Bom, lançou uma nova snapshot que era chamado 15w32c Que mano, várias coisas foram adicionadas no Minecraft Bom, quando você entra aqui em um jogador, já esse negócio aqui já foi modificado Antes era só o nome do mundo e não tinha essas imagenzinhas aqui Não tinha esse botãozinho do play Mano, ficou bem mais da hora, eu achei Eu, minha opinião, eu achei que ficou bem mais da hora, tá ligado Não sei a opinião de vocês Mas eu achei que ficou bem mais legal aquela hora de entrar, tá ligado Mas bom, o que foi adicionado também, galera Deixa eu ver aqui para o Bursuit Bom, esses blocos aqui foram adicionados, galera Deixa eu mostrar para vocês aqui Isso aqui também foi adicionado Bom, foi adicionado esse daqui, o Charles Plant É um bloco meio roxo Ele é bonito, eu achei ele bonito Ih, não dá para colocar não O Charles Plant não dá para colocar não O Charles Flower também não dá para colocar Aí foi adicionado também o Purple Block Eu achei esse Purple Block muito bonito, cara Eu achei ele muito da hora, velho Para fazer casa, para fazer chão no Minecraft, né Eu achei ele bem da hora E o Pilar também Será que ele faz um pilarzão bonito? É, mais ou menos, né Dá de enganar no rolezinho E também tem as escadas aqui de marcoxa, né Que fica bem legal também em casa, né Bom, foi adicionado também esse negócio Que eu não sei para o que serve, velho Na moral, que para mim isso daqui Parece um desentupidor de privada Eu não sei para vocês se isso daqui parece Mas, mano, para mim parece muito Um desentupidor de privada Me desculpe, mano, se você não parece Mas, para mim, isso daqui é um desentupidor de privada, tá E se alguém quiser desentupidor de privada Então, ela está entupida, beleza Então, só colar aqui com esse negócio aqui, ó Olha lá, boom, boom Bom, passando aqui, vamos ver Vamos descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui Descendo aqui, descendo aqui Bom, foi só naquela poção que eu já mostrei para vocês, né Que é a poção de Lapping, lá de Jump Boost Que ficou muito legal, sério, mano Eu achei ela muito da hora, sério Eu achei ela muito legal Ó, foi lá também a cabeça de dragão A cabeça de dragão Deixa eu pegar aqui, ó Choice Fruit Isso daqui Isso daqui Aqui Ó, novas poções Caraca, teve novas poções, mano Oh, my God É novas poções mesmo? Caraca, que da hora Que louco, velho Bom, essa poção eu já mostrei para vocês Aquela da Jump Boost, né Que então você vai dar o pulão e tudo mais Que ficou bem bacana Bom, temos a cabeça de dragão Que não é nada demais, né Vocês já viram? Ó Ó, que legal Deixa eu pôr uma alavanca Acho que dá para você controlar com a alavanca Aqui, ó Ó, que legal, que legal Da hora, né Da hora Achei muito legal essa cabeça de dragão Porque, mano Para colocar na sua casa de enfeite também É muito legal, né, velho Caraca, gostei para caramba Bom, temos aqui o Choice Fruit E o Pupu Choice Fruit Eu não sei o que é isso daqui, mano Essa nova fruta aí Eu não entendi Mas pelo Pelo, tipo assim Pelo meu raciocínio, galera Aquelas madeiras aqui, ó Isso daqui, ó Vai ser de uma árvore Isso daqui vai dropar de uma árvore, né É meu chute que eu dou Ainda não sei Ao certo, ok Bom, temos aqui um rato Parece um rato morto, né Um rato feito, morto E temos a sopa do rato, né Imagina eu comer uma sopinha de rato Hum Que delícia, hein, cara Sopinha de rato É tudo que eu precisava nessa madrugada, hein, mano Que delícia Uma sopinha de rato, hein, cara Credo, que nojo Mas, ok Bom, passando daqui também Temos as flechas, galera Sim Foram adicionadas novas flechas Do Minecraft Eu já mostrei num vídeo Com o Pok E essas flechas, mano Mas ficaram sensacionais Sério, velho Eu achei muito legal Essas flechas Mano, vamos ver as poções Splash, poção of resistance Poção de dano É, eu acho que as poções São normais aqui, mano Mano, essas flechas aqui Eu achei elas sensacionais, galera Vocês não estão ligados Quão legal eu achei Essa flecha espectro, velho Porque, mano Geralmente o inimigo Aperta muito shift Quando tá, tipo Em PvP com você Pra se esconder Pra ocultar o nick dele E pra se esconder, né Agora vai ser, mano Muito mais complicado Velho, imagina Você não meia de PvP com o cara Você vai só dar uma flecha no cara Você não quer, tipo Perder ele de vista Cadê alguma coisa Pra me bater aqui, ó Aqui, ó Já era Ficou, mano Nem apertando o shift O cara consegue escapar de você Daí, mano Ficou muito legal Essa flecha Sério, mano Ficou muito foda Essa flecha Caraca Eu achei muito Sensacional Juro Muito sensacional, velho Caraca Sem contar O resto das flechas Que foram adicionadas Ó Arrow of Night Vision Invisibilidade Leaping Resistência Fraqueza Lentidão Essa daqui Eu não sei o que é Vida Poison Poison Dano instantâneo Regeneração Esforça E Eu acho que é fraqueza Também Não sei Mano Mais de, tipo Dez flechas foram adicionadas Ficaram muito legais Essas flechas Sério Ficou muito legal Só eu achei meio OP, velho A flecha De dano instantâneo, galera Porque além de você tomar O dano instantâneo Você vai tomar o dano Da flecha também, né Então, velho É bastante OP, cara Então fiquem ligados aí Mas, mano Eu achei, mano Que essa versão Que vai sair, mano Vai estar sensacional, galera Sério Eu não vejo a hora De ela chegar pra gente Pra gente fazer uma série logo Eu tô pensando em botar Aquele Hardcore Da 1.9 Que a gente tava fazendo, galera Vocês querem que eu volte A fazer ele, mano Vocês querem Comentem embaixo E também Deixem um like Favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal, beleza Então eu vou ficando Com esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido Aí, beleza Já sabem Vamos arregaçar Deixar o like E favorito aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E pro canal, beleza Já saiu um vídeo hoje Às 11h30 aí De Pokémon Vai ter Vamos ter outro vídeo De Pokémon hoje Às 5h30 da tarde Então fiquem ligadíssimos Aí no canal, ok E é nóis, galera Então, mano Fiquem super ligados Aqui no canal Que é nóis, beleza Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Aí embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Me sigam lá também Que é super importante E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo Um abraço E é nóis, galera 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 Obrigado.